Boa noite, falamos ao vivo do espaço Loterias Caixa. Essa noite tem sorteio da Kina, concurso 5.634, prêmio principal 1.496.206,64. Confirmando o compromisso da Caixa com as ações de prevenção ao Covid-19 e ao coronavírus, comunicamos que o sorteio está sendo realizado sem a presença de plateia aqui no espaço Loterias Caixa. Você acompanha o sorteio da Kina com transmissão ao vivo pela Rede TV e também pelas redes sociais da Caixa e da Rede TV no YouTube e no Facebook. Para validar todo o processo de preparação e o sorteio desta noite, a gente conta com a presença de duas auditoras populares. Ao meu lado, a Marita Napolitano e a Maria da Conceição. Boa noite, muito obrigada. Desse outro lado, o suporte do Globo número 1 foi carregado com 80 bolas numeradas de 01 a 80 e serão sorteados cinco números. Bolas posicionadas, valendo! Globo girando, sua sorte girando. Vem aí o primeiro número da Kina. Número 63. Dedos cruzados, será que essa noite é a sua noite da sorte? 31. Agora a terceira bola da noite. 35. Esse é o sorteio da Kina, que você acompanha ao vivo pela Rede TV. Número 60. E agora sim, a última bola da noite. 21. Muito bem, vamos confirmar os cinco números sorteados. 63, 31, 35, 60 e 21. Por favor, senhoras auditoras, as senhoras confirmam os cinco números sorteados. Confirmo, confirmo. Muito obrigada. Esse foi o sorteio da Kina. Eu vou ficando por aqui. Uma boa noite e boa sorte. Tchau, 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 tchau Amém.